O PIX comemorou um ano de funcionamento e todos os brasileiros temos motivos para comemorar. O Brasil é conhecido por adotar novas tecnologias e com o PIX não foi diferente. Já são quase 100 milhões de pessoas e quase 8 milhões de empresas usando o PIX. Ele trouxe comodidade para a população por viabilizar pagamentos pelo celular a qualquer dia e a qualquer momento. Além disso, por ser gratuito e amplamente ofertado, o PIX tem se mostrado uma poderosa ferramenta de inclusão financeira. As empresas de todos os tamanhos e setores e lojas, físicas ou virtuais, também escolheram usar o PIX. Com o dinheiro entrando na hora, de forma segura e barata, ele tem impulsionado os negócios e contribuído para a retomada da economia. O PIX é simples de usar, mas conta com uma infraestrutura robusta e com diversas camadas de proteção. Viabilizar essa inovação dependeu do esforço não só do Banco Central, mas de cada instituição que oferta o PIX. São mais de 760 participantes oferecendo serviço entre bancos, cooperativas, financeiras e fintechs. Isso significa mais competição e melhores condições de oferta. O PIX é seu, é nosso, é de todo o Brasil. Obrigado a todos por fazerem parte desta revolução. Teremos mais novidades pela frente. Acompanhe. Acompanhe.